Faltam 18 dias para terminar o prazo de declaração do Imposto de Renda. Rendimento tributável, não tributável, gastos, declaração dos dependentes e ó, uma informação errada, que dor de cabeça. A Valdineia desistiu de tentar sozinha fazer a declaração do Imposto de Renda. São muitas perguntas, fico em dúvidas, né? Aí eu sempre procuro um profissional mesmo. A faculdade, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, presta o serviço de graça. É parte da formação dos alunos do curso de contabilidade. Nós ficamos preocupados, porque esse ano nós estamos com quase 50% da demanda do ano anterior. Então isso nos preocupa por duas razões. Ou as pessoas estão esquecendo de entregar o imposto, ou as pessoas estão deixando para a última hora. Quem recebeu auxílio emergencial ou teve a renda complementada por programas do governo, precisa ficar atento. As informações constam na declaração de 2021. O prazo termina no dia 31 de maio. E à medida que esse prazo termina, a procura por estes serviços vai aumentando. E que ninguém se engane com essa sala aqui da faculdade vazia, não viu. Os alunos estão prestando esse atendimento, mas de forma remota. E essa nova maneira de atuar permite também a ampliação da ajuda. Maurício coordena uma equipe de 60 funcionários e um escritório de contabilidade em São Paulo. Este ano, a declaração virou doação. Eles atendem qualquer profissional da área da saúde sem cobrar pelo serviço. Pedem, em troca, uma cesta básica ou ajuda para uma instituição social. O trabalho aumentou 50% por lá. Mesmo que dobrasse, seria um prazer atender a todos esses heróis que estão à frente dessa pandemia.